Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre essa questão de se sentir estagnado e o que a gente pode fazer para conseguir evoluir e não ficar travado, não conseguir desenvolver na música, desenvolver nos estudos musicais. A primeira coisa a se fazer é você fazer uma autoanálise ali. O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou repetindo os mesmos erros? Será que eu estou estudando as mesmas coisas? Será que eu estou tentando fazer tudo sozinho? Será que eu estou tentando aprender assuntos que estão acima do meu nível musical? Será que eu pulei etapa? Às vezes você está estagnado porque você pulou etapa, não estudou os fundamentos. Eu acredito que 60, 70% dos meus alunos da comunidade Guitar Fluente, eles vêm com esse problema. Eles estão travados porque eles não fizeram os estudos dos fundamentos, não construíram uma boa base de guitarra. Isso é fundamental na música, ter uma boa base. Quando eu falo uma boa base, é ter domínio desses tópicos mais importantes. Por exemplo, a escala pentatônica. Conhecer o campo harmônico, por exemplo. Conhecer as tríades. O que é uma tríade? Conhecer as tétades. Ter controle dos intervalos, por exemplo. Isso aqui são assuntos que muitas vezes a gente não tem paciência de estudar. Eu mesmo confesso para vocês que quando eu estava no início dos meus estudos, eu não tinha muita paciência para estudar esse tipo de coisa. E eu lembro que eu fui estudar isso aqui quando eu tinha 26 anos de idade, quando eu estava retornando ali os meus estudos de guitarra. Então, me atrapalhou bastante. Se eu tivesse estudado desde o início, tivesse tido paciência, minha tocada seria bem melhor hoje. Então, se você não fez ainda essa lição de casa de estudar os fundamentos, estude, tenha paciência. Às vezes vai durar ali seis meses para você conseguir passar por todos aqueles tópicos. Um ano. O importante é você conseguir aprender e internalizar esses tópicos dos fundamentos. E aí, lá na frente, quando você for estudar assuntos mais avançados, como chord melody, escala menor melódica, escala diminuta, jazz blues, jazz, standards de jazz, você não vai ficar travado. Você vai conseguir evoluir de forma mais organizada e mais rápida também. Então, esse é um dos motivos que eu acredito que atrapalha bastante a nossa evolução. A questão também da comparação que eu falei no início do vídeo. Muitas vezes a gente fica se comparando com outros guitarristas. E aí, a gente vê no Instagram que o guitarrista é super rápido, super técnico. A gente olha para a nossa técnica e a gente fala, vou vender minha guitarra e tal. E a gente esquece o tanto que a gente já estudou, o tanto que a gente já evoluiu. A gente se compara por cima, mas a gente esquece de fazer uma comparação mais justa. Olhando lá para o nosso início, quando a gente começou. Quando você não conseguia fazer nem o Dó. Era tão difícil ali colocar. Então, é importante você também fazer uma comparação lá atrás de quando você começou. E valorizar esse teu progresso também. Isso ajuda você a ser grato por aquilo que você aprendeu até agora. Muitas vezes a gente toma por garantido e não valoriza isso. E isso é importantíssimo. Tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo até agora, você é um cara que estudou guitarra, que é apaixonado por guitarra. Então, provavelmente você estudou e toca bem melhor que muita gente. Então, é importante você valorizar isso também. Essa questão da comparação é muito perigosa, atrapalha a gente. E para finalizar, outro ponto que me ajuda bastante também quando eu me sinto estagnado ou desanimado, é você se conectar com outros músicos melhores que você. Isso é muito legal, porque isso faz com que você fique inspirado também. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!